Seguinte, nós estamos aqui, eu levantei, Lombardi, cadê o garçom, cadê o garçom, cadê o garçom, o garçom do balanço, ó, hoje é sexta-feira, dia do garçom do balanço aparecer aqui no estúdio, agora levanta, vem aqui, tem uma surpresa pra você, tem uma surpresa pra você, vem aqui, você vai assistir aqui, ó, ó, aqui ó, fala aí, ou pode ser aqui, vamos lá, ou pode ser aqui, não, tô brincando, pode ser aqui, ó, seguinte, tem uma surpresa pra você agora, você faz aniversário quando? Seu nosso domingo. Quando? Domingo. Domingo! Quantos anos? Quantos anos? Por que você quer saber a minha idade? Ó, agora, tem uma surpresa pra você agora aqui. Pra mim? De novo? É, agora, dá uma olhada, vamos lá. Quem diria que esse italianinho sorridente conquistaria o Brasil era o destino? Nascido em 6 de novembro de 1945, Renato Lombardi teve uma infância feliz, junto com os irmãos Maria Pia e Rodolfo, em Salerno, no bairro de Castel San Giorgio, na Itália. O balanço geral foi até o local onde o Renato Lombardi nasceu. Aos sete anos, Lombardi veio ao Brasil com os irmãos e os pais. Ele nem poderia imaginar. Mas o lado curioso e a visão apurada de tudo o que acontecia ao seu redor levariam esse italiano radicado no Brasil bem longe. Renato sempre esteve atento a tudo e a todos. Com senso de justiça apurado e bom comunicador, decidiu estudar jornalismo. Formado pela USP, não demorou pro Renato se destacar no meio profissional. Ao lado de Reinaldo Gotino, sua postura sincera e experiente conquistou a confiança dos telespectadores. Eu cobri esse caso desde o começo, desde a prisão do Edinho. Na hora da Venenosa, o Lombardi mostrou um outro lado que encantou os telespectadores. Aí, Lombardi, tô aqui na sua boca, tô mandando um beijo no coração da minha irmã Nádia, da minha irmã Nara. O Lombardi nunca esqueceu de suas origens. Sua terra natal faz questão de lembrar das coisas que remetem à sua infância. E uma dessas é a gastronomia. Mas hoje nós preparamos um presente especial pra você, Lombardi. Você vai saber agora. Eu tô aqui com o chefe de cozinha, o Diego Gimenez, na cozinha do restaurante dele. E a gente fez um pedido bem especial. Preparar um prato italiano com todos os ingredientes que o Lombardi gosta, não é isso? É isso mesmo. Me lançaram o desafio aí, passaram os ingredientes que eles mais gostam. Mas posso falar, o desafio foi super fácil. Quanta coisa boa que ele gosta. Então eu pensei em fazer um risoto, mas não é qualquer risoto. É um risoto feito com fregula sarda. Então direto da região de Sardenha mesmo, mais italiano que isso, impossível. O chefe põe o risoto pra refogar junto com alho e cebola. Acrescenta o guanciale, os vongoles, põe os camarões e as berinjelas pra grelhar e... Está pronto um maravilhoso risoto de vongole. E esse prato criado especialmente pro Lombardi recebe seu nome, Renato Lombardi. Profissional é outra coisa, né? O Diego levou mais ou menos 10 minutos pra fazer um prato cheio desses ingredientes. Olha, gente, o cheirinho aqui tá delicioso. Eu fico imaginando... Opa! O que é isso? Tudo bom, chefe? Tudo bem? Desculpa atrapalhar aqui. Vamos provar o colo e aqui tá maravilhoso. Não, 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 não. Não, garçom, o que é isso? Menina, depois de tanto trabalho que o senhor não tem aqui... Exato. Olha, só tem um negocinho que faz assim no mar, né? Tem, gente. Marquinhos, isso aqui é pro Renato Lombardi, aniversário dele. Eu sei. A gente vai provar não, chegar inteiro. O senhor é brotinho, não vai ter o meu irmão direito a dar uma? Não, nada. É só do Renatinho? É dele. Depois que ele falar, ó, aprovado, aí a gente prova, tá bom, chefe? Combinado. Então vamos fazer assim, Lombardi. Esse prato, esse risoto maravilhoso vai especialmente pra você de aniversário. O garçom vai levar e você vai me contar se vai chegar inteiro, hein? Vamos falar um feliz aniversário pro Lombardi? Agora, depois de tudo isso, é o que resta pra nós, né? Vai fazer o quê? Então feliz aniversário, Lombardi! Agora, muito obrigado qual é o que nós preparamos pra você. Vem! 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 Vem vinho! Olha aí! Vem cá! Olha aí! Garçom! Traz! Chefe Diego! Chefe, pode vir aqui! Senta aqui com a gente! Opa! Opa! Muito obrigado! Por favor, tire aí que você é agora a nossa celebridade! Você trouxe vinho? Não! É água! Não tem vinho! É pela direita ou pela esquerda? Tem que ser rápido! Ah, tem que ser rápido! Vai, garçom! Ah, se não, não dá pra mim! Não, na bandeja não, filho de Deus! Vamos! Foi aqui, minha filha! Isso! Eita! Olha! Grita, meu! Aqui, muita coisa boa! Olha aí, ó! Tô com o renomado chefe! E o do chefe! Eu sei que tá incrível! Podemos? Podemos? O que você preparou aqui? Eu sou o Lombardi, adoro pimentão tostado, então tá na base! Berinjela, hongoli, camarões! E um toque do meu restaurante, que é o fumê, tem uma maionese defumada! Olha! Eu já tô comendo! Caçaram! Muito bom! Ó, come a codorna! Tem codorna! Não tem codorna! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O lance é o seguinte, Lombardão! Olha que delícia! A gente poderia trazer um bolo, velhinha, mas como você é um italiano, nós vamos cantar parabéns diferente! Vai! Vai! Parabéns pra você! Yamo, 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 yamo! Yamo, yamo, yamo! Boni, 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 boni! Parabéns pra você, nessa mão! Não, tá quente. Chefe, parabéns. Muito obrigado. Tá muito gostoso mesmo, Lombardi. Muito bom mesmo. E eu queria... Vamos registrar o nome? Risoto a Lombardi? Tá feito. Tá feito? Olha, que lindo! O pano no restaurante. Olha, os beijinhos de hoje ficaram pra semana que vem, porque não vai dar tempo. Mas eu só queria aproveitar esses momentos finais pra falar o seguinte pra você. É um prazer trabalhar com você. Porque você é um cara de um caráter incrível. Um dos caras mais corretos que eu conheço. Uma pessoa maravilhosa. É um prazer trabalhar com você. E você é o mais velho de todos nós. Só que você é o cara mais cheio de vida que a gente conhece. É verdade. Continue assim. A gente é mais cansado que você, Lombardi. A gente ama você. E eu vou falar. Tudo que ele falou são as minhas palavras. E hoje a barraca do bicho vai pra você. Não, um beijinho. Eu só vou dizer uma coisa, olha. Muito obrigado. Eles me fazem chorar sempre. Sempre com surpresas. Eu acho que quando não tem mais nada pra fazer, vem surpresa. Chefe, muito obrigado. Ótimo, eu vou mandar um beijinho pro meu sogro. Tá fazendo aniversário também. Obrigado, os gozados. Calbi, meu sogro. Gente boa, inteligente, maravilhoso. Um cara alto astral também, igual o Lombardi.